Olá queridas e queridos gente hoje o assunto é um pouco sério há um ano atrás basicamente um ano atrás ou oito meses eu não lembro mas foi logo no começo do ano o youtube veio mudar as regras por causa de um desculpe xingar mas de um idiota né um americano idiota que postou um vídeo muito polêmico muito idiota mesmo e eles mudaram totalmente as regras do youtube o youtube quando eu comecei o meu canal ele era monetizado tá ele eu ganhava centavos mas ele era monetizado e o youtube ele simplesmente divulgava na que ele divulgava ele recomendava o meu vídeo para outras pessoas certo com essa mudança youtube mudou com isso youtube mudou tá e ele parou de recomendar os meus vídeos então o que que aconteceu graças a esse tonto eu precisava de mil inscrito eu preciso de mil inscritos quatro mil horas para começar a monetizar meus vídeos então aqui estou eu fazendo vídeo para vocês de graça totalmente de graça certo eu não ganho nem um centavinho para estar aqui fazendo esses vídeos para vocês até aí tudo bem né só que agora nós estamos enfrentando outro problema a europa né eles apareceram com o artigo 11 eo artigo 13 tá o artigo 11 falar sobre taxa sobre links então qualquer link de notícia qualquer link que apareça terei teremos teremos que pagar um valor no caso isso seria dado essa cobrança seria dada direto pro google direto pro youtube direto pro facebook seria dada né e literalmente essas plataformas não pagam nada certo pra gerar links então gente né o artigo 13 ele é bem polêmico porque ele fala sobre a violação dos direitos autorais e isso só que isso já existe né isso já existe os direitos de violação isso é lá na europa e o youtube já informou que ele irá retirar todos os canais do ar se essa lei foi aprovada então sim gente a gente corre risco de perder o nosso canal e todos os vídeos que nós já gravamos e isso não é só por mim gente é por todos gente tem pessoas que vivem do youtube como é que vão viver acho que é isso que eles têm que pensar justamente porque porque uma empresa ou uma emissora tá reclamando direitos autorais youtube barra muita coisa gente realmente ele barra tem vídeos que a gente não consegue colocar tem vídeos que com músicas que a gente perde totalmente os direitos autorais a gente perde totalmente a monetização eu nem tenho monetização mas mesmo assim toda vez que o meu canal aparece direitos autorais eu retém que retirar o vídeo uma senhora da europa também se prontificou a falar que não que eles não vão excluir que não é pra excluir ou a plataforma não é pra excluir os vídeos e os canais não ele só querem facilitar para não ter como a cópia só que gente não tem não tem se eles se não é pra excluir o nosso canal então eles podem pegar no padrão youtube como é que vai cobrar uma taxa de uma coisa gente o mundo inteiro hoje é só internet pode ser que o youtube excluiu a plataforma dele lá na europa e não aqui só que mesmo assim gente a plataforma é a mesma para todos os lugares deveria se eles excluirem lá vão ter que excluir aqui porquê porque toda vez que eles fazem as mudanças e regras eles fazem mudam por lá e mudam aqui entendeu não é só um país não é diferente para eles então é uma coisa muito tensa então eu peço que vocês para quem tem canal no youtube joguem isso no youtube vamos tentar se a gente conseguiu muita coisa pela internet vamos jogar pela internet também certo vamos conquistar as coisas pela internet porque se youtube fechar as portas muita gente que trabalha com youtube vai dançar muita gente que faz gente eu criei o meu canal por causa de um sonho então vamos atrás disso vamos pedir peço a todos que compartilhe os vídeos peço a todos que tenho a gente compartilhar o gente que quantos que acquisitionam pequenininhos que façam vídeo de torno que façam vídeo que façam vídeo booty no youtube e pessoal é umaotericism que façam vídeo vídeo por favor façam vídeo sobre isso porquê não é pra travas há um 지를 시청 pelas masculinas é uma população para todos a gente gosta pensou não a gente não a gente vive disso a gente tem nossos sonhos estão baseados nós toques a genterai expressava disso ok É isso gente, fiquem com Deus Um grande beijo Tchau